Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegados ao fim do processo legislativo das Comissões Bancárias, aquilo que foi aprovado não era a proposta do PCP, que era a proibição da cobrança de taxas para as transferências através de plataformas digitais, consideramos que não faz sentido uma transferência que é feita numa caixa de multibanco estar isenta, mas se for numa plataforma online ou no on-banking já tem uma taxa e, portanto, era essa a nossa proposta que foi rejeitada. No entanto, foi aprovada a limitação da cobrança destas taxas por parte das plataformas digitais como o MBWay, limitação em que passa a ser até 30 euros e até 25 transferências por mês, passa a haver essa limitação de não poder haver cobrança de taxas. A proposta do PSD, que alargou o acesso das contas de serviços mínimos bancários a estas transferências em plataformas digitais, estamos também de acordo com essa proposta, no entanto, não concordamos com a limitação que o PSD introduz, que é, para os outros clientes têm até 30 transferências gratuitas por mês, mas se for de serviços mínimos bancários apenas 5 por mês, limitando fortemente a conta de serviços mínimos bancários. No entender do PCP, o caminho deve ser o de alargar a conta de serviços mínimos bancários nos serviços que lhes estão associados e também no acesso a essas contas. Foi essa a proposta que apresentámos e que foi aqui rejeitada por PS, PSD e CDS, no sentido de garantir que todos os portugueses pudessem ter pelo menos uma conta. E apenas uma conta de serviços mínimos bancários e não mais do que uma e essa proposta foi rejeitada por PS, PSD e CDS. Muito obrigado.